Cumprimento a todos os irmãos nesta madrugada com a paz do Senhor Jesus. Quem fala com você é a pastora Celina Almeida e eu faço parte do Ministério Orar e Sem Cessar. E nós estamos junto com o pastor Luciano Silva. Nesta madrugada vamos estar aqui lendo a palavra de Deus, a palavra do Senhor, aqui no tema desta campanha, onde fala sobre clamor, Jeremias, capítulo 33, no versículo 3. Vamos ler a palavra de Deus que diz assim, Clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Amados irmãos, aqui está a palavra do Senhor. Estamos diante desta palavra, que é uma palavra revelada. É uma palavra, aleluia, que Deus fala com Jeremias. Louvado seja o nome do Senhor. Deus fala com ele, anima ele, porque ele estava, eu creio ali, triste, sofrido, pelo fato de estar ali no pátio da guarda. Ele estava abatido, estava preso, aleluia, mas a boca dele não estava fechada. Aleluia! Deus fala com Jeremias, animando ele, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia! Deus estava com ele, com o seu filho. Deus está comigo e com você, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Deus jamais, amados irmãos, abandona os seus, os seus filhos na hora da prova, na hora da luta, na hora da dor. Nosso Deus, ele está mais próximo do que nunca, louvado seja o nome do Senhor. Ele jamais abandona os seus filhos que oram, que buscam, que clamam a ele, louvado seja Deus. E não foi diferente, aleluia, com Jeremias. Jeremias estava ali naquela prova. Por quê, irmãos? Porque ele foi profetizar como Deus mandou ele profetizar. E sabemos que o profeta, ele tem que falar a verdade, ele tem que falar o que Deus manda. E pela palavra, ele passou por esta prova. Aleluia! Mas Deus estava com ele e ele ouviu a voz de Deus, que dizia para que ele viesse clamar. Aleluia! Ele diz para Jeremias clamar, louvado seja o nome do Senhor, porque Deus queria mudar o cativeiro daquele povo. Deus tinha, aleluia, se irado com aquela cidade por causa da iniquidade, irmãos, daquele povo. O pecado que cheirava mal a narina do Senhor, aleluia, glória a Deus, o qual veio à destruição daquela cidade. Mas Deus diz, clama a mim, Jeremias, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Louvado seja o nome do Senhor. Deus fala com Jeremias para que ele viesse clamar, porque Deus queria fazer algo diferente. Deus queria mudar o cativeiro ali daquele povo. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Ele queria mudar a situação daquele povo. Aleluia! Quero dizer, aleluia, que o Senhor fala na sua palavra que ele queria trazer saúde, cura, paz. Paz de verdade, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! E o profeta Jeremias está ali na prova. Mas naquele momento ele ouve a voz de Deus. Aleluia! Clama ao Abba Pai. Aleluia! Eu quero dizer, prova também. Aleluia! Deus ouve a tua voz. Quando você está na prova, ei, meu irmão, minha irmã, Deus escuta a tua oração. Deus escuta o teu clamor. Aleluia! Naquele momento Jesus fala com Jeremias para que ele viesse clamar, para que ele viesse descer, para que ele viesse suplicar. Clamar é suplicar, é orar, é buscar a face do Senhor. É estar na presença do Senhor em oração. Aleluia! E quando ele ouve a voz do Senhor, aleluia, para que ele venha clamar por aquele povo. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Jesus! E quando ele diz, clama, clama, filho, eu quero te ajudar. Aleluia! Deus também quer remover o teu cativeiro. Deus quer mudar a tua situação. Louvado seja Deus! Aleluia! Ele quer que você clame com fé, sem duvidar. Aleluia! Porque ele te responderá. Ele vai responder a tua petição, a tua oração. Isso que você tem colocado diante do Senhor. Aleluia! Nesta campanha, se você está fazendo com fé, sem duvidar, crendo, o Senhor vai responder e vai mudar o teu cativeiro. Vai fazer coisas tremendas, vai revelar coisas tremendas que você não sabe. Deus ouve o seu clamor, amado irmão. Aleluia! Olhe os do Senhor sobre a terra e os seus ouvidos atentos para as suas orações. Então, clame ao Senhor. Suplique a Deus, aleluia, para que Ele possa te ajudar, amados irmãos. É necessário clamar. É necessário nós suplicarmos. Aleluia! É tempo de clamarmos a Deus. Deus quer resolver coisas profundas e escondidas. Ele quer revelar para você, amado irmão. Você não sabe as coisas que Deus tem para revelar para você e para os seus filhos. Aleluia! Glória a Deus! Você que está aí cabeça embaixo, levanta a tua cabeça. Não deixe o inimigo te oprimir. Deus quer ver, aleluia, você bem próximo dEle. Deus quer ver você na angústia, clamando por Ele, chorando, pedindo a misericórdia, pedindo ajuda, porque Ele quer te ajudar. Aleluia! E esta luta você vai vencer, porque Jesus é o teu amigo. Ele morreu por você, Ele morreu por mim. Aleluia! Ele é o nosso melhor amigo, o nosso melhor companheiro. Aleluia! E Ele está comigo e com você nesta prova. Se você está na cova, como Daniel estava na cova, o Senhor estava ali na cova. enviou o anjo para fechar a boca do leão, para que não viesse acontecer nada com Daniel. Assim é com você, meu irmão. Você está nesta luta, o Senhor está contigo. Você está no sofrimento, na angústia. Deus está contigo, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Ele está com você nas suas aflições. Assim, Ele estava ali com Jeremias. Ele fala com Jeremias, clama a mim e responder-te-ei. Aleluia! Amados irmãos, a palavra de Deus nos fala em Marco. Aleluia! Em Marco, no capítulo 7, no versículo 24, Sobre uma mulher cananeia, cuja filha tinha um espírito imundo. Louvado seja Deus! Ouvindo falar de Jesus, foi e lançou-se aos pés de Jesus. Essa mulher era grega. Aleluia! Cirofenícia, da nação. E rogava-lhe, aleluia, Jesus. Rogava, aleluia, que expulsasse de sua filha o demônio. Louvado seja Deus! Meus irmãos, ela se humilhava. Aquele que se humilha alcança a misericórdia. Esta mulher se humilhou. Aleluia! Mas Jesus disse para ela, Deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los cachorrinho. Eita, Jesus! Deus permite aquela palavra. E esta mulher não se entristece, não. Aleluia! Mas pelo contrário. Ela diz que, aleluia, que coisa linda, irmãos. Aleluia! Ela diz, esta mulher, responde, sim, senhor. Mas também os cachorrinhos comem da migalha. Aleluia! Da mesa. Aleluia! As migalhas dos filhos. Glória a Deus! Esta mulher, ela se humilha. Irmãos, coisa linda. A fé dela é muito linda. A fé dela agrada Jesus. Aleluia! A Bíblia diz que, sem fé, é impossível agradar a Deus. Aleluia! Então, o Senhor diz, por essa palavra, vai, o demônio já saiu da tua filha. Amados irmãos, coisa linda, o Senhor honra a fé do servo, da serva que busca, que ora, que clama, que coloca diante do Senhor a sua petição. Deus, Ele honra, aleluia! E Deus, Ele quer honrar a tua fé. Ele quer mudar essa situação que você tem passado. Ei! Você acha que não tem solução para a tua vida? Tem sim. O nosso Deus é Deus de milagre. O nosso Deus é causas impossíveis. O nosso Deus faz coisas tremendas, o qual o homem não faz. Aleluia! Então, te volta, o Senhor, inclamou em oração e súplica. Nós estamos no sétimo dia desta campanha. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus quer fazer coisas tremendas. Você vai contar a tua bênção. Você vai contar o teu milagre. Porque o nosso Deus, Ele não mudou. Aleluia! Assim como Ele foi no passado, Ele continua sendo o mesmo. Aleluia! Passará o céu e a terra. Mas a palavra do Senhor não vai passar. E Ele está contigo nesta noite para te dar vitória. Para te entregar a solução. Para curar esta enfermidade. Para resolver este problema conjugal familiar. Aleluia! Libertar esta pessoa que está no mundo das drogas. Louvado seja o nome do Senhor. Quero te dizer que o nosso Deus é Deus que faz coisas que eu e você não fazemos. Coisas que nós não fazemos, mas o nosso Deus, Ele faz. Deus fez... Aleluia! É mudou aquele cativeiro, daquele povo. Assim Deus quer mudar a tua vida, a tua história. Quer escrever uma nova história. Aleluia! Ele quer fazer coisas grandes no meio da tua família. No meio do teu povo, da tua casa, da tua parentela. Aleluia! Você que tem chorado. Deus está contigo. Ele quer ouvir o teu clamor. O nosso Deus é tremendo, é poderoso. Ele quer fazer coisas maravilhosas. Mas é necessário você descer. É necessário você clamar. É necessário você pedir ao Senhor. Pedir, pedir, dá-se-vos-á. Aquele que pede, recebe. Aquele que bate, a porta se abre. Aquele que busca, alcança. É necessário buscar o Senhor. Aleluia! Reclamando, pedindo, ajuda ao Senhor, porque Ele é o mais interessado em te abençoar. Chega-te ao Senhor em oração. Chega-te ao Senhor em súplica, em sussurro, em choro, em humilhação. Aleluia! Porque Deus quer dar vitória. E se você crer, vamos orar. Vamos buscar o Senhor. Aleluia! Vamos buscar o Senhor. Aleluia! Nesta madrugada. Ele diz, eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me acharão. Aleluia! Começa a orar, começa a buscar, começa a chorar. Começa a colocar diante do Senhor esta causa que é impossível para você, meu irmão, minha irmã. Começa a dizer, Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso de um milagre. Eu preciso, aleluia, da minha bênção. Me ajuda. Venha me socorrer. Fala com Ele. Ele está contigo aí, olha. Ele está do teu ladinho. Ele está. Aleluia! Ele quer ouvir a tua súplica. Ele quer ouvir o teu clamor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Oh, glória, glória, glória a Deus. Aleluia! Glória, oh Pai, oh Filho, oh Espírito Santo de Deus. Aleluia! Amado Deus, soberano e eterno, Pai, Jesus querido, Jesus bendito. Oh, Deus maravilhoso, Pai amado, aqui está a tua palavra. Graças e graças te dou, Pai. Muito obrigado, Jesus querido, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre, Senhor. Graças, graças, eu te dou pela tua palavra. Venha nos ajudar, Senhor. Venha nos cobrir com teu sangue. Nos livra, nos guarda do mal. Protege a nossa vida, protege a nossa casa, a nossa família. Guarda a nossa família, guarda os nossos, Pai, dá o livramento. Amarra os demônios, Senhor, joga por terra, meu Deus querido. Toda a fúria do inimigo, todas as obras do diabo, o Senhor vai quebrando tudo. É, meu Deus, vai destruindo pelo poder do teu nome. Meu Deus, meu Pai, que está no céu. Em nome de Jesus, eu te peço agora a tua ajuda, o teu socorro. Aleluia, tua misericórdia, Pai querido. Vai visitando o Senhor Jesus. Vai visitando a tua igreja agora. Vai visitando esta casa, esta família. Vai visitando esta irmã que ora, este irmão que busca na madrugada. Esta pessoa que pede o teu socorro. Que pede a tua ajuda, Senhor, filho de Davi. Tem misericórdia, ó Deus poderoso. Tenha misericórdia, meu Pai. Venha, Senhor Jesus, ajudar. Venha nos ajudar, venha pelejar. Venha entrar, Senhor Jesus, nesta guerra. Tu és um general de guerra, Senhor. É o Senhor, meu Pai, que não perde nenhuma batalha. É o Senhor que está na frente guerreando, Senhor, pelo teu povo. Ó, Senhor da glória, Deus eterno. Entra, Senhor Jesus, nesta causa. Entrega a solução. Entrega nesta família, meu Pai querido. Grande tem sido a luta. Grande tem sido as afrontas. Grande tem sido as perseguições. Mas maior é o Senhor que dá vitória. Maior é o Senhor, meu Pai, que dá o grande livramento. Maior é o Senhor que toma pelas tuas mãos e diz, não temas, eu te ajudo. Ó, glória, Deus, aleluia. Pai querido, Pai amado, venha entrar com a salvação nesta casa. Venha entrar com a libertação nesta vida. Liberta esta vida, Senhor. Transforma esta vida, meu Pai. Entra, Senhor Jesus, nesta causa general de guerra. Peleja por esta irmã. Peleja por este irmão. Peleja por esta pessoa, Pai. O qual tem colocado diante da tua presença, Senhor. Ó, filho de Davi. Usa, Senhor, de misericórdia. Usa de compaixão, de piedade. Vai quebrando todas as forças do mal. Vai queimando, vai queimando, vai queimando. Quebra tudo, Jeová, quebra tudo. Quebra toda palavra de maldição, toda inveja, oração contrária. Toda feitiçaria, macumbaria, candomblé, magia negra, um banda que banda. Vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando. Vai destruindo agora, meu Pai. Vai destruindo agora, meu Deus querido, ó Deus amado. Deus santo, Deus de honra, Deus de glória. Venha guerrear nesta terra. Venha guerrear nesta hora. Venha guerrear, Senhor, por esta família. Guerreia por este irmão, por esta irmã, Senhor. Entra com a solução neste lar. Entra com a libertação nesta casa. Faz, meu Deus, a tua obra completa. Faz o milagre acontecer agora. O filho de Davi tem misericórdia, Senhor. Como aquele cego clamava, nós clamamos a ti. Filho de Davi tem misericórdia, Senhor. Venha, venha, venha pelejar. Venha entrar com a solução, Senhor. Venha entrar com a libertação neste lar. Venha entrar, Senhor Jesus, com a vitória. Meu Pai, guerreia. Guerreia, Jeová, guerreia. Guerreia no meio de nós. Guerreia, guerreia. Guerreia, meu Deus, quebra tudo. Jeová vai quebrando. Vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando toda essa maldição. Vai quebrando todo o mal. Vai destruindo agora. Em nome de Jesus agora. Vai caindo por terra agora todos os laços do diabo. Vai quebrando as forças malignas. Vai queimando o Senhor Jesus. Vai mandando fogo sobre esse trabalho que foi feito na encruzilhada. No roncó, na caixeira, nas matas, no cemitério, na praia, no zigarapé. Agora, em nome de Jesus, pega toda a tua bagagem de demônio do inferno. Sai dessa vida agora. Sai dessa vida, opressão maligna. Tu que tens oprimido esse pai de santo para fazer o mal contra esta vida. Mas há poder no sangue de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, guerreia agora. Entra, Senhor Jesus, com a vitória. Entra com a libertação. Entra nesta causa que é impossível para este irmão. Para este irmão, meu Pai querido, vai dando vitória. Vai dando grande livramento. Vai fortalecendo. Vai renovando esta vida, meu Deus querido, para orar. Ora, ora, clama, busca o Senhor, porque Deus responde. Deus responde. Deus responde a tua oração. Nós estamos de joelho dobrado, clamando, orando, pedindo. Há um Deus que pode todas as coisas. Um Deus que fez o céu e a terra. Um Deus que muda a situação. É nesta hora. Aleluia. Deus quer fazer milagre dentro do teu lar. Deus quer libertar o teu esposo das drogas, da bebida. Aleluia. Esta pessoa que está no mundo do crime. Aleluia. Senhor, vai libertando. Vai libertando esta vida. Vai quebrando esta maldição. Vai destruindo esta maldição hereditária. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora todos vícios de droga, de cocaína, de maconha, de aleluia. De craque, de bebida, de cigarro. Agora em nome de Jesus. Seja queimado e destruído. Pai, coloca nojo. Coloca nojo, Pai. Coloca nojo nessas vidas, meu Pai. Dessas, aleluia. Desses vícios, meu Senhor, na glória. Queime esse zepilintra, meu Pai. Esse demônio que oprime essas vidas. Vai jogando por terra esse mal. Vai quebrando tudo, Jeová. Vai destruindo tudo, Jeová. Vai destruindo agora. Nesta madrugada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Há poder no Teu nome, Senhor. Guerreia, meu Pai. Vai mudando, Senhor. Vai dando vitória. Liberta, meu Pai, este homem, Senhor, da prostituição. Desta pomba gira. Esse demônio usa, meu Pai, este homem. Muitos maridos largaram sua esposa. Saíram do seu lar. Abandonaram por causa de outra. É, meu Pai, de uma pomba gira. Mas há poder no sangue de Jesus. Queima ele, Jesus. Vai trabalhando, Senhor. Vai libertando esta vida, Senhor. Pai querido, Pai amado. Venha pelejar, meu Deus. Venha da vitória. Venha restaurar este casamento. Restaura esta união, este amor. Restaura esta família. Restaura, meu Deus. Coloca amor entre os filhos e os pais. Pai, quantos filhos não falam com o seu pai, com a sua mãe. Tenha misericórdia, meu Deus. Queima esse demônio, meu Pai. Vai queimando esse demônio, Jesus. Vai queimando esse mal, Jesus. Vai libertando. Vai trabalhando nesta mente, nesse coração. A quebranta, esse coração. Dá um coração manso, meu Deus. Ô, Senhor da glória. Tira, Senhor, esta raiva. Tira esse ódio. Tira, meu Deus, de dentro desse coração. Ô, meu Pai querido. Tenha misericórdia. Faz a Tua obra. Entra com o socorro divino. Entra com a libertação. Entra com o milagre. Entra com a restauração. Faz o milagre acontecer. Traz uma grande obra, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que rei a peleja, meu Pai querido. Vai dando vitória. Vai dando vitória. Aleluia. Vai pelejando, Senhor. Ô, aleluia. Em nome de Jesus. Eu creio. Eu creio no milagre nesta família. Eu creio na libertação. Eu creio no testemunho. Eu creio, meu Pai, para aumentar a fé de muitas pessoas. Meu Pai. Porque Tu és fiel, Senhor. O Senhor não muda. Aleluia. Ô, Deus soberano, visita os enfermos. Visita nesta hora, meu Pai. Toca com as Tuas mãos poderosas. Do alto da cabeça, a planta do pé. Vai repreendendo esse mal. Vai queimando toda a enfermidade. Vai destruindo agora, Jesus querido. A poder no nome de Jesus, meu Pai. Entra com a solução. Entra com o milagre. Entra com a restauração nesta vida. Peleja, meu Pai. Ah, Senhor Jesus. Só o Senhor pode. Meu Deus querido e santo. É da saúde, Senhor. Queima, queima, queima a enfermidade. Queima, meu Deus. Arranca, Senhor, esta doença, meu Pai. Dos ossos, do nervo, da carne, Senhor. Meu Senhor, fortalece, meu Pai, esta vida. Para que esta pessoa levante deste leito. Levanta aí, levanta. Toma a Tua cruz e anda como diz o Senhor. Eu te, aleluia, te peço, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor venha restaurar as forças. Libertando o Senhor deste leito, meu Pai. Dando cura. Entregando a solução, Pai. Visita os hospitais. Coloca as Tuas mãos sobre cada enfermo. Cada UTI. É, meu Pai. CTI. As enfermarias, meu Pai. A UTI, Senhor. Ou seja, meu Deus. Aleluia. Vai visitando o Senhor. O bloco cirúrgico, Pai. Onde tiver uma pessoa. É, meu Deus. Sendo operada neste momento. Que o Senhor venha colocar as Tuas mãos. Que o Senhor venha dar vitória. Que o Senhor venha, meu Pai, fazer o milagre, Senhor. No nome de Jesus Cristo. Aleluia. Peleja, meu Pai. Eu profetizo o milagre, a cura na Tua vida. Em nome de Jesus. Receba, em nome de Jesus, a Tua vitória. Receba o milagre. Receba a cura divina. Aleluia. Oh, Deus. Peleja por esta pessoa que está com uma causa na justiça. Está com uma causa no INSS. Uma causa de pensão alimentícia. Uma causa de aposentadoria. Oh, meu Deus. Um benefício. Senhor, coloca as Tuas mãos sobre esta vida. Meu Pai, guerreia. Peleja. Entrega a solução. Entrega a vitória. Entrega a bênção. Entrega, meu Deus, o milagre. Peleja, meu Pai querido. Tu és o advogado dos advogados. Tu és o juiz, Pai. Bate o martelo em favor desta causa. Entregando a vitória. Assina com caneta de ouro. O Senhor da glória. Resolve esta situação, meu Deus querido. Oh, Senhor. Quanto tempo, meu Pai, esta pessoa espera. Mas eu creio que Tu és um Deus que pode tudo que muda, Senhor. Vai fazendo a Tua obra completa. Vai entrando, Senhor, nesta causa. Vai solucionando, meu Pai. Vai entregando a solução. Em nome de Jesus, entrega a vitória. Aleluia. Meu Deus, meu Pai, que está no céu, visita agora, Senhor Jesus. Esta pessoa que está desentregada, vai abrindo porta onde não há porta. Envia socorro do céu. Envia a providência divina. Venha, Senhor Jesus, quem mais se tranca a rua. Queima as correntes, as muralhas, os grilhões. Vai jogando por terra, todo mal. Abre porta, Senhor excelente. Abre porta onde não há porta. Abençoa os que estão trabalhando por conta própria. Envia a providência. Envia a multiplicação. Envia a prosperidade. Envia o socorro para esta vida, meu Pai. Que reia, peleja. Entrega, meu Deus, a grande vitória, a grande bênção. Pelo amor do Teu nome. Pelo amor da Tua palavra. Vai operando. Vai pelejando. Vai quebrando todo impedimento, Senhor. Coloca a chave da vitória em nome de Jesus. Abençoa, meu Deus querido, o Teu povo, a Tua igreja. Visita as almas. Salva, liberta. Transforma os drogados, prostitutos, homossexuais, a lésbica, o traficante. É, meu Deus, o feiticeiro, o idólatra. Salva este povo, meu Pai. Liberta, Senhor. Estamos desviados para os Teus caminhos, Senhor. Alcança as almas que são preciosas para Ti, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai. Dá força, presta e manda. E graça, renova. Aleluia a Sua fé, meu Deus querido. Para que venha buscar mais e mais. Para que venha receber. Aleluia a vitória. Senhor, abençoa o ministério orais. Vocês sabem. Sou o Teu povo que clama, que ora. Busca, meu Deus, nesta madrugada. Abençoa. Aleluia. Todos membros deste grupo, Senhor. Abençoa os administradores. Abençoa as colunas de oração que têm orado. Têm buscado a Tua presença. Oh, Deus querido. Alcança cada um. Dá o livramento. Guarde e protege a sua família, a sua casa. Abençoa o pastor Luciano Silva, a sua esposa, os seus frutos. O ministério orais sem cessar. E assim, meu Deus, abençoa a nossa vida. Pai querido, Pai amado. Graças e graças te dou, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. É o último dia desta campanha. Senhor Jesus, é o sétimo dia desta campanha. Oh, Deus querido. Fecha, meu Pai. Com aleluia, chave de ouro. Entrega, meu Pai, em cada vida. Abença-me a vitória. É o que eu te peço já, meu Pai. E já te agradeço. Fica conosco e nos concede vitória. Em nome de Jesus. Amém? E amém. Que Deus abençoe. Fique na par do Senhor Jesus. E receba teu milagre. Receba, toma posse. Dá tua bênção. Em nome de Jesus. Amém. Amém.